Agora é a hora da Zuzu poe... poe... poeteira? Nos cachos dos meus... Não, essa já foi. Sim, essa já foi. Se tu soubesse quanto te amo e te quero bem, tu não ri nem falaria comigo com ninguém. Nos cachos dos meus cabelos, corre ouro, corre prata. Dentro de Mossoró, será que você, garoto, vai me... você vai me matar?